Olá, amantes de cães! Hoje temos um vídeo emocionante, repleto de dicas valiosas, para melhorar a vida do seu amigão peludo. Se você deseja garantir que o seu cão esteja feliz e saudável, veja o lugar certo! Antes de começarmos com as 10 dicas essenciais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. 1. Nutrição adequada A nossa primeira dica concentra-se na base da vida saudável de um cão. A nutrição adequada. Assim como nós, os cães precisam de uma dieta balanceada para se manterem ativos e cheios de energia. A alimentação de alta qualidade, rica em nutrientes essenciais, é a chave. Consulte o seu veterinário para determinar o melhor plano alimentar para o seu amiguinho peludo, de acordo com a raça, idade e condição de saúde dele. 2. Exercício regular A segunda dica é sobre manter o seu amigão canino em forma através do exercício regular. Passeios diários, brincadeiras no parque ou. Jogos divertidos no quintal não só mantém o seu. Com fisicamente saudável, mas também mentalmente estimulado e feliz. Além disso, é uma excelente maneira de fortalecer o vínculo entre você e o seu amigão peludo. 3. Socialização Cães são animais sociais, e a socialização desempenha um papel crucial no comportamento e na felicidade deles. A nossa terceira dica é expor o seu cão a diferentes ambientes, pessoas e outros animais. Isso os ajuda a se tornarem companheiros mais adaptados, confiantes e amigáveis, reduzindo as chances de ansiedade ou comportamento agressivo. 4. Treinamento e reforço positivo Chegamos à quarta dica, o treinamento de cães, ensinar comandos básicos como sentar, ficar e vir aqui ajuda a manter o controle em várias situações. Reforço positivo, como petiscos e elogios, torna a experiência de aprendizado agradável para o seu amigão peludo. Lembre-se, paciência e consistência são fundamentais para um treinamento bem-sucedido. 5. Check-ups veterinários regulares A quinta dica é essencial para todos os donos de animais responsáveis realizar check-ups de saúde regulares. Vê, hésitas de rotina ao veterinário garantem que o seu cão esteja sempre saudável. O veterinário irá monitorar as vacinas, tratar prontamente quaisquer problemas de saúde e fornecer conselhos avaliosos para o bem-estar geral do seu amigão peludo. 6. Fornecer estímulo mental A sexta dica envolve manter a mente do seu cão ativa e estimulada. Brinquedos interativos, jogos de quebra-cabeça e até esconder petiscos. Pela casa desafiarão as habilidades cognitivas deles e evitarão o tédio. Um cão mentalmente estimulado é um cão feliz e satisfeito. 7. Higiene e cuidados A sétima dica enfatiza a importância da higiene e dos cuidados com o seu cão. Banhos regulares, escovação e corte de unhas são essenciais para o conforto e a limpeza do seu cão. Além disso, essa rotina de cuidados é uma excelente oportunidade para fortalecer o vínculo entre você e o seu amiguinho peludo. 8. Criar um ambiente seguro Chegamos à oitava dica. Criar um ambiente seguro para o seu cão. Certifique-se de que a sua casa esteja livre de perigos potenciais, como plantas tósicas, objetos pequenos, que eles possam engolir e fios elétricos desprotegidos. Um espaço seguro e protegido dará tranquilidade ao seu cão. 9. Demonstrar amor e carinho A nana dica lembra-nos de demonstrar amor e carinho aos nossos amigos peludos. Os cães prosperam com a atenção e o cuidado que lhes oferecemos. Carinhos, carícias e passar tempo de qualidade. Juntos fortalecerão o vínculo emocional entre você e o seu amado companheiro. 10. Escutar as necessidades do seu cão Por último, mas não menos importante, a nossa décima dica é prestar atenção às necessidades e emoções do seu cão. Os cães se comunicam de diversas formas e entender os sinais. Deles ajuda a abordar qualquer desconforto ou estresse que possam estar sentindo. Seja atento à linguagem corporal e às vocalizações. Deles e sempre responda com amor e cuidado. Aí estão as nossas 10 dicas essenciais para garantir uma vida feliz e saudável para o seu melhor amigo de quatro patas. Lembre-se de que ser um dono responsável envolve dedicação, paciência e muito amor. Se você achou essas dicas úteis, dê um like neste vídeo e compie a RT e LH e o com outros amantes de cães. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo valioso como esse. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.